Música O momento da economia em que o desafio é não seguir o caminho de muitos que acabaram afetados pela crise financeira. Mas como andar na contramão do que parece ser uma tendência? E mais ainda, driblar as dificuldades que emperram o crescimento. A receita para conseguir tudo isso nós encontramos numa fábrica de Anápolis. Começou com uma bebida que faz muito sucesso, tanto que a segunda preferida do brasileiro perde apenas para a água. É o cafezinho nosso de todo dia. Música Café é uma bebida maravilhosa. Você toma uma xícara de café de manhã, você dirige melhor, lembra dos seus compromissos, seu dia é muito melhor. É um produto que está arraigado na cultura brasileira. De olho nesse mercado, desde a década de 80, o Wilson criou a fábrica no interior. Ele lembra que tinha apenas 300 metros quadrados. Explica que obedeceu regras precisas para chegar ao maquinário moderno e a área de mais de 50 mil metros quadrados que tem hoje. Primeiro, enxergou que o caminho era usar os grãos de qualidade, de padrão exportação. Os concorrentes achavam que o segredo era vender aqui apenas o que o mercado internacional rejeitava. Mas não bastou apenas comprar uma matéria-prima de qualidade. Até hoje, é preciso que quem gosta de café ateste isso. Jesus está nesta causa. Prova mais de 20 xícaras da bebida por dia. O padrão, estritamente rigoroso, é agradar o paladar do consumidor, assim fazer com que ele não abandone a marca. O primeiro trabalho é analisar a compra que chega nos corretores de envio. A gente vai fazer uma análise de bebida, de defeitos, de qualidade, para ver se o produto serve para a empresa. No laboratório de química, Iuma testa cada grama de café, seguindo o mesmo princípio. O nosso cliente realmente é muito exigente. Se há, por exemplo, quando é mudança de safra, vem o café novo, eles percebem, ligam, falam que o café está com gosto diferente. Então tem todo esse cuidado quando é uma safra nova. A gente tem todo um cuidado muito grande com qualidade de café. O Brasil é atualmente o segundo consumidor de café do mundo. Ele está em 98% das casas e, proporcionalmente, é como se cada brasileiro consumisse 81 litros da bebida por ano. Em Goiás, há tempos a produção não é suficiente para atender a demanda das fábricas. Ano passado, a safra foi de pouco mais de 14 mil toneladas. Com isso, o que se consome aqui está sendo buscado principalmente em Minas Gerais. O aumento da procura pelo grão mostra a necessidade de se ter mais plantações no Estado. Se ele usar a irrigação, usar o melhor nível tecnológico possível, porque o café, tendo qualidade, ele, tanto nessa preferência do mercado interno, também vai ter a oportunidade de exportar. Diante do crescimento do consumo, o Wilson pensou, café vai bem sozinho? Mas se tiver um acompanhamento à altura, a gente consegue mercado para isso. Entraram em cena as rosquinhas. Primeiro foi feito um teste, tudo era produzido fora. E aí elas foram chegando devagar e alcançando cada dia um lugar de mais destaque. Adoçaram a boca do consumidor. É a combinação perfeita para qualquer hora do dia, de manhã, à tarde, à noite. E lembra muito o sabor de infância, da casa da vovó, o cheirinho incomparável. A empresa, no último ano, em café, ela teve uma expansão na ordem de 20%. Então, a empresa entendeu que, estrategicamente, valeria a pena ela combinar biscoitos com café. Então, ela decidiu entrar no mercado de biscoitos e tem dado muito certo. E assim, a fábrica novinha acabou de ser inaugurada, contratando numa época que muitas estão amargando demissões. Nós contratamos recentemente aqui para esse time 12 pessoas. E pretende contratar mais, porque, por enquanto, nós começamos com apenas um turno. A capacidade desse forno, para você ter uma ideia, ele tem mais de 800 mil quilos por mês. Então, nós contratamos um turno inicialmente e vamos expandir para três turnos em breve. Gabriel saboreia o doce sabor da expansão. Foi contratado há um mês. Ajuda a produzir rosquinhas e está sendo treinado na fábrica. Diante do que viu aqui, já percebeu que pode chegar muito mais alto. Meu objetivo, a longo prazo, é fazer uma faculdade e crescer dentro da empresa. A indústria de alimentos, ela não para de crescer nunca. Ela está sempre crescendo, diversificando. E, particularmente, Goiás tem dado um exemplo para o Brasil de que você fazendo inovação tecnológica, você lançando novos produtos, você consegue sobreviver nesse mercado competitivo.